E aí, Alessandra, tudo bem? Essa daí é a resolução da questão 47 da prova do estado do Rio de Janeiro para Magistério. Os focos f1 e f2 da elipse de equação 9x² menos 72x mais 4y² menos 16y mais 124 igual a zero são... Vou completar os quadrados tanto dessa expressão que contém y quanto da expressão que contém x. Aqui teremos o 9x², eu vou escrever como 3x². E o 72x, vamos escrever como 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro nós temos. O segundo, que é o b, nós vamos descobrir fazendo o seguinte. 2 vezes 3, 6. 6 vezes quanto que vai dar esse 72 aqui? 6 vezes 10, 60. 6 vezes 12, 72. Para completar o quadrado, somamos o b², ou seja, o 12². Em relação ao y, ao invés de escrevermos o 4y², vamos escrever 2y². menos o 16y, vai ser 2 vezes o primeiro, que já sabemos que é 2y, vezes o segundo. O segundo é o número que, quando eu multiplicar o 2 vezes 2, vai dar o 16. 2 vezes 2 são 4. vezes quanto que vai dar 16, vezes 4. Então, descobrimos que o b é 4. Então, vamos somar 4² para completar o quadrado. mais o 124, que já está aqui. E, como eu somei 12² e 4² em um membro da equação, eu tenho que somar também no segundo membro. Então, ao invés de ficar igual a zero, vai ficar igual a 12² mais 4². O a² menos 2ab mais b² é igual a a menos b². Então, vou escrever aqui, essa expressão do x como 3x menos 12². e o y vai ficar 2y menos 4², igual a 12², 144, menos esse 124, mais 4², que é 16. Coloquei o 3 aqui em evidência. Então, vai ficar 3 vezes x menos 4, isso tudo ao quadrado, mais 2 vezes o y menos 2, também tudo ao quadrado, igual a 144 menos 124, 20. com mais 16, 36. Aqui, vai ficar 3² vezes x menos 4², mais 2², vezes y menos 2², igual a 36. Vou dividir ambos os membros por 36. 3², 9, 9 dividido por 36, vezes x menos 4², mais 2², 4, dividido por 36, vezes y menos 2², igual a 36, dividido por 36. Simplifiquei aqui, 9 dividido por 9, 1, e 36 dividido por 9, 4. 4 dividido por 4, 1, 36 dividido por 4, 9. E 36 dividido por 36, 1. Acabamos de descobrir o quê? Que o a é igual a 2, porque aqui nós temos o a², então, a² é 4, logo, a é 2, e o b é 3. Coloquei aqui, o a é 2 e o b é 3. Vou desenhar agora essa elipse. O centro dela é 4 no x e 2 no y, então, está aqui, centro no 4, 2. O a mede 2, então, tem aqui, do centro até a direita, 2, ou seja, do 4 até o 6, e do centro até a esquerda, 2, ou seja, do 4 até o 2. E o b é igual a 3. Então, teremos aqui, do 2 até o 5, porque 2 mais 3, 5. E do 2 até o menos 1, porque 2 menos 3 é menos 1. Desenhei essa elipse. Aqui nós temos 2, aqui nós temos o valor do b, que é 3, e aqui um valor que desconhecemos, que chamei de x. Então, temos um triângulo retângulo, vamos aplicar Pitágoras aqui. Ficou a hipotenusa ao quadrado, 3 ao quadrado, igual a x ao quadrado, mais 2 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. 4 está somando aqui, vem para o outro lado, diminuindo. 9 menos 4, 5. x ao quadrado é igual a 5, logo, x é raiz de 5. E aí, o foco vai ser x é o 4, e a ordenada vai ser o centro, que é 2, mais esse valor aqui, que é a raiz de 5. Então, 2 mais raiz de 5. E o outro foco, que fica aqui embaixo, vai ser o centro, que é 2, menos esse valor aqui, que é a raiz de 5. Então, o foco 2 é 4 no x, e 2 menos raiz de 5 no y. Alternativa aí, A. Um abraço e até a próxima.